Para fechar a nossa agenda, uma exposição abre o mês de maio mostrando a Avenida Alberto Browning. A mostra Recantos da Cidade rumo aos 200 anos pretende contribuir para as comemorações do Bicentenário de Nova Friburgo. A exposição conta com fotos antigas do acervo do arquivo Pró-Memória e atuais da fotógrafa Regina Lobianco e faz uma homenagem à figura que dá nome à principal avenida da cidade, o farmacêutico e conhecido como o pai dos pobres Alberto Browning. O evento segue até o dia 30 de junho, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9 da noite e acontece na Universidade Cândido Mendes.